O conhecimento e ação é um segredo que muita gente não dá valor e não acha que tem a ver. Ele vai fazer com que você não cometa os seis erros que muitos profissionais estão cometendo. Olha só quais são eles. E eu já vou direto ao ponto. Para aplicar o marketing de valor e ter a agenda cheia com lista de espera, é necessário não cometer esses seis erros, porque esse trabalho eu estou propondo para vocês uma empresa, gente. Eu estou propondo, né, Consuelo? Eu estou propondo uma empresa sólida. E aí, não pode ser algo assim, relâmpago. Ele vai ser construído, porque não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Maratona poderosa. Por isso, é importante o conhecimento e a ação. E isso já se concretiza. Se você não cometer estes seis erros, qual é? Não ser uma pessoa dedicada. Ah, eu quero. A doutora Elisa falou que vai ganhar 10 mil reais. E aí, você entra, começa e fica de braços cruzados. Vai fazer 10 mil coisas, não se dedica. Ah, mas aquele curso daquele outro professor lá é bom também, está cheio de gente fazendo. E aí, você fica pulando de galho em galho e não se dedica. Você precisa de se dedicar. Por isso que a Consuelo, ela entendeu, ela estava, como vários fitoclins já entenderam, que é muito melhor você se sacrificar e abandonar o balcão da farmácia, a unidade de saúde, até concurso. Tem aluno meu que já está saindo de concurso, né, no Consuelo. Parar de procrastinar para você poder se realizar por completo. Para isso, você também precisa fazer planejamento. É por isso que eu disponibilizei a primeira ferramenta para vocês na segunda-feira. PDCA. Fazer análise das métricas. O que é isso, doutora Elisa? Nunca vi falar. Tudo. Você escreveu seis ações que você quer realizar no ano, no mês, na semana. No dia, fez, qual foi o resultado? Publicou? Teve visualização? Isso são medidas que eu preciso saber. Porque se não tiver, eu estou me comunicando errado. E esse é o segredo do marketing de valor. Eu me preocupar com a comunicação. Eu preciso ter disciplina. Não adianta eu ser super dedicada. Olha, eu estou fazendo tudo, planejamento. Eu estou fazendo mensal, semanal, diário. Mas olha, eu esqueci. Eu esqueci de publicar hoje. Olha, já tem três dias que eu não publico. É igual abrir as portas. Ainda mais se é online. Se você não publicar, você não vai ter abrido as portas. Não é? Igual. Mas, de tudo isso, não adianta se não tiver um método. Ah, eu sou perita em planejamento. Eu adoro fazer tudo no marketing. A minha empresa, sou administradora, tal, tal, tal. Mas, não tem um método. E muito menos uma mentora. Ah, mas eu comprei esse livro, esse Ave Maria, olha. Eu fui lá na livraria, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Tem um monte de livraria lá. Maravilhosa. Aproveitei lá uma promoção e comprei lá vários livros. Agora, eu vou. Agora, eu vou. Que nada. Que nada. Olha, gente. É igual o GPS. É igualzinho o GPS. E aí, se você tem um método e uma mentora, os outros quatro erros, você vai ser puxada aí. Se for uma mentora boa, vai puxar a sua orelha para você cumprir e não fazer os outros erros.